Vou te ensinar como é que você vai conseguir fazer a sua própria figurinha da Copa do Mundo E o melhor de tudo, utilizando só o seu celular Realmente vai ser uma figurinha que a gente vai criar no tamanho real, no tamanho original Com a distribuição exata dos elementos, tá? Então a gente vai fazer o tutorial realmente muito legal Então você vai ver aqui que vai ter o logo da Copa do Mundo Vai ter a bandeira, vai ter a camisa do Brasil Porque eu não estava com essa camisa do Brasil Eu coloquei, a única coisa que eu usei minha aqui foi minha fotografia O resto tudo aqui, todas essas imagens que eu utilizar no tutorial Eu vou disponibilizar para vocês aqui no link na descrição, tá? Que vai ser o link das imagens utilizadas Porém, é importante que você fique até o final Para você entender como foi que eu fiz os efeitos, como foi que eu coloquei as informações, tá? Se você é novo aqui, aproveita para se inscrever logo Porque você teve que pesquisar no YouTube para encontrar como fazer a sua figurinha Mas aqui no canal eu trago vários tutoriais ensinando como fazer artes aí Para datas comemorativas, artes de eventos de época, tipo Copa do Mundo E sempre utilizando o celular Então se inscreve aí para você poder dominar o seu celular E transformar ela em uma poderosa ferramenta de design, tá? Vamos lá para mais um tutorial O aplicativo que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, o PixArt Ele funciona tanto para Android quanto para celular iPhone, né? Para celular iPhone E aí, logo que inicia ele Eu gosto de vir aqui nessa lupinha E te falar que se você pesquisar por Newton Frias Você vai encontrar todas as artes feitas por mim e feitas por alunos também E se você clicar aqui em criadores Você vai encontrar o meu perfil Fazendo isso você pode me seguir aqui Clicando nesse botão Para poder acompanhar as artes que eu venho fazendo Direto aqui do PixArt, tá bem? São diversas artes que eu já tenho tutoriais aqui no YouTube Mas qual é o foco? É a gente clicar aqui nesse botão de mais Para a gente começar a nossa criação, correto? E aí eu vou fazer o que? Eu vou descer aqui Vamos descer Para a gente vir nessa opção aqui de fundos coloridos Mas a gente não quer cor A gente quer essa primeira aqui A transparente A partir daqui vai ser onde a gente vai fazer a peça fundamental Na nossa arte Que é a colagem da camisa na nossa foto Então vou clicar aqui em pastas Vou inicialmente aqui pegar a nossa foto de perfil É interessante que você tenha uma foto de perfil Que é uma foto de frente Tipo uma foto de identidade, tá? E aí eu vou crescer ela mais ou menos aqui assim Você tem a opção de já vir aqui na borracha E colocar a opção de recortar aqui Rosto Vai cortar só o rosto Você tem a opção aqui de recortar o objeto E aí vai tirar todo o fundo, tá? E aí depois você pode vir aqui Na questão da borracha E sair apagando aqui Toda a peça da roupa Porém, você deve estar falando Poxa Newton O meu PixArt não tem Essa opção aí que você usou Isso Talvez você não tenha Eu vou até descartar aqui Talvez você não tenha Porque essa opção aqui Às vezes Possa ser que ela esteja presa Apenas Para quem tem A versão Pro Do aplicativo Por enquanto Essa está funcionando Para quem tem a versão gratuita Mas possa ser que ela pare Então Para você remover esse fundo aqui Basicamente você vai vir aqui No seu celular E na internet você vai precisar Por Remove BG Aqui você vai clicar em fazer download Vai procurar uma imagem aqui Da sua galeria Que vai ser A imagem aqui De perfil Então vamos Pesquisar aqui por uma pasta Eu sempre deixo na pasta aqui Para ficar mais fácil de encontrar Olha só Essa foto de perfil E aqui automaticamente Ele vai remover A minha imagem O fundo dessa imagem E aí eu vou clicar aqui em download Então você tem essas duas opções Ou testar lá pelo aplicativo Ou testar aqui pelo Remove BG Tá? E aí eu vou fazer o que? Eu vou aproveitar para excluir Essa aqui Para importar aqui Já com o fundo recortado Para ficar mais fácil Tá? Então olha Já estou importando aqui Com o fundo recortado Legal Aí aqui tem meu rosto Vou clicar aqui Para adicionar uma próxima imagem Que vai ser a imagem da camisa E aí a gente vai crescer a camisa Até que fique proporcional ao rosto Ficou grande demais E aí eu vou diminuindo E vou aproximando aqui O interessante é que essa gola Ela preenche aqui O espaço do pescoço Trazendo um realismo Então tentar deixar aqui assim Ah Newton Está difícil de ver se está alinhado Com dois dedos Você consegue dar um zoom aqui E aí você consegue Alinhar e ajustar Bem melhor Tá? Deixa eu tentar aqui Com dois dedos Crescer Pronto Eu acho que está interessante Deixa eu voltar só um pouquinho Vamos lá Essa é a parte que mais dá trabalho Porque você tem que ser delicado E aí para tirar esse zoom O que é que eu faço? Eu clico na borracha Depois aperto no X E aí tirou o zoom automaticamente Está vendo? Porém está aparecendo As bordas pretas aqui da minha camisa Que não é favorável para a gente Não é interessante Então vou clicar em apagar na borracha Vou vir aqui nessa borracha Diminuir um pouco o tamanho Aumentar aqui a intensidade Dar um clique aqui Dar um zoom E aí eu vou fazer o que? Eu vou automaticamente Vou até aumentar o tamanho Ficar mais fácil E vou aqui Apagando tudo O que passou aqui Da camisa do Brasil Tudo o que passou mesmo Para deixar só o meu pescoço ali Então você vai apagando aqui Com facilidade Legal Depois aqui você foca no outro lado Sai apagando tudo também Então vamos lá Essa parte também você tem que ter um pouco de cuidado Fazendo isso aqui Basicamente a magia está feita Porque você já está Com a camisa do Brasil Perfeito Dá um ok aqui E vamos colocar em salvar Essa imagem Então está processando aqui o aplicativo Automaticamente já salvou aqui Em PNG Show de bola Só para carregar aqui E vamos voltar aqui Eu não preciso Salvar a edição Não preciso Legal E agora a gente vai voltar aqui Para a tela de edição Para a tela inicial Nessa tela inicial Eu vou descer aqui E vou escolher essa opção aqui De escolher tela Porque aqui a gente vai precisar Colocar uma medida Que vai ser a medida exata O tamanho da figurinha O tamanho padrão Então a gente vai vir aqui No scroll de cima Rodar Vai clicar aqui E vai clicar na opção de Mil Não Nessa opção aqui da largura A gente vai colocar 567 E a altura A gente vai colocar 768 Por que isso Newton Essa medida aqui é a medida exata Da figurinha Para que você crie um tamanho real Tá Clica aqui em próximo Clica aqui ó Em Camadas Vem aqui em adicionar Uma nova camada Camada de foto E aí você vai adicionar A imagem aqui De fundo da figurinha Ela já está na medida Correta Tá vendo Dá um ok aqui Assim que aplicar Você vai dar um próximo E vai colocar em editar imagem Perfeito né Então a gente já colocou O nosso fundo aqui O nosso fundo já está aplicado O próximo passo aqui Vai ser a gente fazer o que A gente vir adicionar uma imagem Só que essa imagem Que a gente vai adicionar Vai depender muito Da posição que você quer jogar Então ó Aqui é atacante Aqui é o meio Aqui é defesa Aqui é goleiro Você vê pela sua cor Que fica bem clarinha aqui E aí eu vou escolher O meio de campo aqui pra mim Vou adicionar E aí eu vou crescer aqui Ao máximo Até completar toda a folha Então eu fazendo isso Eu sei que a figurinha Que eu estou trabalhando É de meio de campo Perfeito E aí eu vou dar um clique E vou adicionar agora aqui A minha própria figurinha Né A minha foto E aí eu vou crescer aqui Até completar Mais ou menos aqui Tá vendo Que completa mais ou menos Aqui as bordas Legal Vou deixar ele mais ou menos Aqui assim E eu vou aplicar um efeito Que é um efeito padrão aqui Da própria figurinha Né Que é o efeito de contorno Então a gente vai vir em bordas E a borda padrão Que vem em 25 Já é interessante Mas se você quiser aumentar um pouquinho Você pode aumentar Coloquei aqui um 29 Vai depender muito da sua foto Dá um ok E aí eu posso fazer o que Eu posso até crescer um pouquinho mais Deixa eu crescer um pouquinho mais Pera aí Dá um clique fora Diminuir a tela Aqui eu gosto sempre de crescer aqui na quina Né Deixa eu alinhar aqui Diminuir um pouquinho Pra completar bem Essa barra aqui E vou deixar mais ou menos Aqui assim Como Você tá vendo aqui Essa imagem tá por cima Da Da imagem Que tem aqui os padrões Que é a posição do jogador E tudo mais Aí você pode clicar aqui Em camadas E colocar pra baixo Tá vendo Porque aí Quando você descer aqui Ela vai ficar por trás Da bandeira E aí você pode encontrar Uma posição melhor Então vou deixar alinhada aqui ao centro E vou descer mais ou menos pra cá Pronto Então aqui O primeiro passo Que é o fundo A sua colagem Ela tá pronta Aí você vai clicar aqui em ok Tá Isso aqui é o primeiro passo E aí tá gostando do tutorial Comenta aqui embaixo Se você tá gostando E comenta se você gostaria Que eu trouxesse aqui O tutorial da lendária Que tal fazer a lendária Do Neymar Ou até mesmo A sua própria lendária Eu coloquei aqui Com a minha câmera do Vasco Aproveita também Pra colocar o seu time De coração E coloca aí Se você quer que eu ensine Como fazer também A lendária Aqui no canal Tá Mas vamos lá Continuar o tutorial Com essa foto Agora a gente botar as informações Em texto Agora perfeito Pra finalizar Não vai ter muita coisa Simplesmente clicar aqui em texto E aí eu vou escrever Inicialmente aqui Meu nome Newton Frias Vou dar um ok E aqui Eu vou clicar em cor E a cor Eu vou selecionar aqui O conta gota Tá vendo Essa opção aqui E eu vou selecionar Esse vermelho aqui de baixo Vou descer meu nome Até a linha aqui E posicionar ele Se você quiser diminuir o nome Você pode diminuir aqui Tá bem Então Newton Frias aqui Aplicado Na melhor forma que possível Beleza Você pode escolher Um outro tipo de fonte Caso você queira Uma fonte mais personalizada Algo mais diferente Pra sua figurinha Só que eu vou Com essa fonte padrão aqui A fonte inicial mesmo Tá Aplicando ela Eu vou clicar aqui Nas camadas E vou colocar em duplicar E aí vai surgir um novo texto Esse novo texto Ele Eu já vou deixar de branco Vou dar dois cliques Pra editar esse texto E colocar aqui A minha data de nascimento Tá Lembrei de mandar parabéns Pra mim Quando for aqui A minha data de aniversário Então 02 do 6 de 1996 Tá E aí eu vou descer aqui Vou alinhar nessa posição E vou diminuir aqui Até ficar certinho Tá Posso dar Um zoom aqui Deixar um zoom aqui Esse Pode deixar na posição certinho Vou tirar o zoom agora Legal Vou pegar aqui A data E vou novamente duplicar Quando você duplica É mais fácil Porque já vem um texto Com a fonte Já vem tudo certinho E aí agora Eu vou colocar o peso E a altura Então 176 E aí eu vou fazer o seguinte Eu já vou dar 3 espaços Peraí 175 Tá aparecendo um ponto Né É É melhor apagar esse ponto Pronto E agora aqui Eu vou colocar o peso Acho que é 75 Pronto Então Você vê que eu já fiz tudo Em uma linha só Porque aí aqui Eu pego e diminuo Diminuo E deixo os dois aqui Nessa posição Vamos Deixar aqui nessa posição A linha melhor Pronto Tirar o zoom Haha Cara Que legal Minha figurinha aqui Tá 100% pronta E eu quero ver a sua Tá Você vai tirar um print Da arte que você fez Vai publicar no Instagram E vai me marcar O link vai estar Aqui na descrição Tá Tem o meu Instagram pessoal E tem o Instagram do canal Fica à vontade Qual você quer marcar Que eu vou recompartilhar Lá no meu Instagram Dê Então E aí